Progressão Parcial e Regime de Dependência nos Cursos Técnicos Ao longo deste áudio, você ouvirá um som que identifica notas adicionais ao texto, que podem ser ouvidas ao final desta gravação. Vitória, Espírito Santo, 21 de outubro de 2019 As decisões sobre as matrizes curriculares, os percursos formativos, os regimes escolares e, especialmente, as possibilidades de progressão escolar, regular ou parcial, são elementos notoriamente importantes da organização administrativa e didático-pedagógica da escola, uma vez que influencia um trabalho da equipe de apoio pedagógico, dos professores e, sobretudo, o cotidiano dos estudantes. Ante tal relevância, nos próximos parágrafos, buscaremos delimitar conceitual e legalmente o tema progressão parcial, as possibilidades institucionais de aplicação e os assuntos que o tangenciam, visando a sua compreensão mais abrangente. Compreender os processos de progressão parcial demanda preliminarmente considerar que, na educação básica, a legislação federal privilegia a organização curricular seriada, séries anuais, períodos semestrais, ciclos, etc. E, o IFES, neste contexto, oferta os cursos de educação profissional técnica de nível médio em regime semestral, anual ou modular, um modelo que confere ao percurso formativo certa rigidez em relação a um regime por créditos, usualmente adotado nos cursos de educação superior. O regime seriado consiste na oferta de um conjunto de componentes curriculares em cada um dos anos semestres letivos do curso, definindo de antemão o percurso formativo dos estudantes e proporcionando a aqueles que demonstrarem suficiente aproveitamento acadêmico, composto por rendimento escolar e frequência, a progressão regular por série. Neste cenário, a progressão parcial é importante recurso da organização curricular, uma vez que o estudante pode ser promovido ao período letivo seguinte, mesmo com a pendência, dependência, de aprovação em um determinado número de componentes curriculares nos quais não tenha demonstrado suficiente rendimento escolar. Conferindo com isso, alguma flexibilização dentro de um formato fundamentalmente rígido. As premissas teórico-metodológicas que sustentam a progressão parcial residem na concepção formativa de avaliação, por meio da qual, apesar da não aprendizagem provisória do docente, é necessário continuar a enxergar e a investir em outras possibilidades de aprendizagem, bem como reoportunizar ao docente novos espaços-tempos para a construção de práticas pedagógicas alternativas e mais inclusivas. Em outras palavras, esta perspectiva possibilita compreender que, apesar de não ter alcançado o aprendizado esperado na disciplina durante o período de sua oferta regular, o estudante pode aprender se tiver outra chance. A não aprendizagem não é fato imutável. Tal análise se traduz na necessidade de considerar que as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas devem ser alvo de diagnóstico e intervenção, com vistas a garantir o direito à aprendizagem e o sucesso escolar discente no regime de dependência, uma vez que a aprendizagem é o objetivo cardeal do IFES. Em consonância com o apresentado, o Regulamento de Organização Didática, ROD, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFES, estabelece, com o uso de critérios quantitativos, 60% da pontuação, que a progressão regular na série depende do cumprimento da frequência escolar e da pontuação mínima exigida, mas que a promoção parcial está vinculada somente ao rendimento escolar, uma vez que a insuficiência da aprendizagem pode ou deve ser objeto de correção nos regimes de dependência. As faltas, não. Não poderia ser diferente, já que o documento tem suas bases legais na nova configuração trazida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN. A lei anterior, Lei nº 5.692, barra 71, considerava a avaliação do aproveitamento e a apuração de assiduidade como elementos constituintes da verificação do rendimento escolar. Esse formato foi superado pela lei atual, que mais do que uma mera atualização dos termos, define que a verificação do aproveitamento acadêmico, discente é composta por dois critérios, o rendimento escolar, artigo 24, parágrafo 5º, e o controle de frequência, artigo 24, parágrafo 6º. Ante o cenário, não cabe, portanto, a cobrança de frequência nos regimes de dependências, por se tratar de critério independente e que não se associa à progressão parcial. Além disso, o controle de frequência escolar adotado nos cursos técnicos de nível médio é global, isto é, incide sobre o total de horas do período leitivo. O não cumprimento da frequência global acarreta reprovação em todo o período leitivo, não permitindo, neste caso, a promoção parcial. Amparado pela legislação, o ROD possibilita a aceleração do regime de dependência, indicando a possibilidade de não cumprimento de uma quantidade mínima de dias leitivos e carga horária, bem como a adoção de metodologias diversificadas para os casos em que o estudante comprove a impossibilidade de frequência escolar. Neste escopo, é necessário que seja elaborado um plano especial de dependência, incluindo os conteúdos necessários para que o discente consiga prosseguir nos estudos sem maiores percalços. Os locais, horários dos encontros, os critérios avaliativos e os seus valores. A execução do plano deve ser acompanhada pelo coordenador do curso e por representante da coordenadoria de gestão pedagógica. Em síntese, buscamos apresentar ou reapresentar para quem já conhecia uma perspectiva filosófica possível e legal sobre a promoção ou progressão parcial e o regime de dependência, entendendo que esses conhecimentos potencializam qualitativamente as nossas práticas pedagógicas e, por consequência, contribuem para o fortalecimento da identidade político-pedagógica do IFES. Surgindo alguma sugestão, elogio, dúvida ou crítica, envie pelo link posto no texto referente a este audiobook. Saudações pedagógicas, equipe pró-ensino. Os cursos de educação profissional técnicas de nível médio podem ser ofertados nas formas integrada, concomitante ou subsequente, conforme o artigo 7º da resolução CNE-SEB nº 6-2012. O artigo 15º do ROD afirma os cursos poderão ser ofertados em regime de funcionamento semestral, anual ou modular, nas modalidades presencial e ou à distância, em conformidade com a carga horária prevista no PPC. A possibilidade está prevista na LDBEN, artigo 24, inciso 3º. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regime escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas normas do respectivo sistema de ensino. e reafirmada, explicada nos pareceres CNE-SEB nº 5-97 e nº 12-97. No ROD, as regras estão no artigo 74. A avaliação formativa fundamenta-se na concepção de que homem, ser humano, é um ser inacabado e, portanto, encontra-se em permanente processo de formação. No âmbito da aprendizagem e da avaliação da aprendizagem, esta perspectiva sustenta que os resultados insatisfatórios, tais como notas baixas ou até reprovações, não devem ser considerados como cenário imutável. Pelo contrário, deve-se investigar os seus motivos em prol de superá-los, já que o estudante que ainda não aprendeu determinado conteúdo pode aprender, se houver empenho dos sujeitos, docente e discente. Esta análise considerou as informações do item 3.7 do Projeto Pedagógico Institucional, PPI, disponível no link posto neste audiobook. O termo empregado aqui assume um sentido amplo que ultrapassa aquele usualmente aplicado à educação especial. Neste caso, práticas pedagógicas inclusão são aquelas que, considerando o currículo escolar como mediador entre o estudante e a realidade, tem como foco principal o desenvolvimento do estudante e, por isso, busca investigar os fatores que influenciam a sua aprendizagem e, consequentemente, sua inclusão e permanência na escola. O Projeto Pedagógico Institucional, PPI, do IFES, na página 58, considera que a aprendizagem deve ser o fim último de todas as atividades do ensino e o primeiro compromisso de todos os professores. A LDBEN traz essa prerrogativa no artigo 13º, inciso 3, e, especialmente, no 3º, 13º, o qual define que o ensino deverá observar como princípio a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. O termo progressão parcial é utilizado pela LDBEN. No ROD, o termo que assume o mesmo sentido é promoção parcial. O artigo 74, parágrafo 2º do ROD, dispõe que terá direito a promoção parcial, ou seja, a matricular-se no período letivo subsequente o estudante que não alcançar a nota final mínima em cada componente curricular, desde que 1. não tenha sido reprovado em três ou mais componentes curriculares em um mesmo período letivo ou em períodos diferentes. 2. não tenha sido reprovado em qualquer componente curricular que seja pré-requisito para o período letivo subsequente. O parecer MEC número 5 barra 1997 faz a comparação entre a nova e a antiga LDBEN, afirmando que a lei anterior, lei número 5.692 barra 71, determinava que a verificação do rendimento escolar ficaria na forma regimental a cargo dos estabelecimentos, compreendendo a avaliação do aproveitamento e a apuração da assiduidade. A verificação do rendimento era, pois, um composto de dois aspectos a serem considerados concomitantemente, aproveitamento e a assiduidade. Este entendimento é substituído pelo que separa verificação de rendimento e controle da frequência. O controle da frequência contabiliza a presença do aluno nas atividades escolares programadas, das quais está obrigado a participar de pelo menos 75% do total da carga horária prevista. A afirmação tem base na análise ampla realizada pelos pareceres CNE-SEB número 5 barra 97 e 12 barra 97 e na afirmação categórica do parecer CNE-SEB número 24 barra 2003 que dispõe que é especialmente relevante levar-se em conta que nos regimes de progressão parcial ou dependência o aluno já frequentou as atividades escolares letivas quando não logrou êxito razão pela qual não há por que falar-se em descumprimento dos mínimos de frequência. Nas instituições que adotam regime seriado considera-se irregular a possibilidade de programas de estudos com vistas à recuperação de conteúdos sob a forma de progressão parcial ou dependência sem que se exija obrigatoriedade de frequência. Sobre a frequência global a própria LDBEN traz no artigo 24 inciso sexto que o controle de frequência fica a cargo da escola conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação grifo nosso se já não fosse claro que o cálculo de 75% de frequência deve incidir sobre o total de horas do período letivo não sobre cada componente curricular o parecer MEC número 5 barra 1997 deixa ainda mais explícita a informação a frequência de que trata a lei passa a ser apurada agora sobre o total de carga horária do período letivo não mais sobre a carga específica de cada componente curricular como dispunha a lei anterior grifo nosso esta possibilidade encontra-se prevista no artigo 80 do ROD especialmente nos parágrafos 4º e 5º de 6º de 6º de 8º de 8º Obrigado.